Um estudo realizado por uma universidade de presidente prudente avaliou a evolução da covid-19 em penitenciárias das regiões oeste e também noroeste. E o índice de letalidade nas unidades surpreendeu bastante os pesquisadores. Veja só. O estudo analisou a evolução da covid-19 em 15 unidades prisionais da região de presidente prudente e outras 13 de Arassatuba no período de março a junho. O número de pessoas infectadas com covid-19 entre os trabalhadores das unidades prisionais, guardas, pessoal da saúde e mesmo pessoal administrativo foi maior que entre os privados da liberdade. No noroeste do estado, de um universo de mais de 19 mil carcerários, 26 foram infectados pelo coronavírus e 3 morreram. A taxa de letalidade foi de 11%. No oeste, são quase 18 mil detentos. 25 tiveram a doença e 2 não resistiram. A mortalidade ficou em 8%. O índice de letalidade nas delegacias regionais de prudente, DRS11 e de Arassatuba, DRS2, foi maior do que no estado de São Paulo e do que no Brasil. Atualmente, o Brasil ocupa o terceiro lugar no ranking dos países com maior população carcerária, perdendo apenas para os Estados Unidos e a China. Dados do Ministério da Justiça revelam que São Paulo é o estado brasileiro com o maior número de detidos, totalizando 230 mil pessoas. A região de Presidente Prudente é a que tem a maior concentração de presídios no estado e conta com aproximadamente 3.650 servidores públicos. O presidente do sindicato, que representa a categoria, confirma o alto risco de contaminação dentro das unidades prisionais. Com certeza é preocupante, né? Embora as entidades sindicais, desde lá de abril, a gente vem trabalhando para evitar, amenizar o máximo possível, porque nós sabíamos que tinham consciência que, na hora que chegassem nas unidades prisionais, seria um efeito catastrófico, né? Porque nós temos o problema das células que não são individuais, são coletivas. No Oeste e Noroeste Paulista, quatro agentes penitenciários perderam a vida por conta do coronavírus. Tentamos o máximo evitar, inclusive, estamos aí denunciando na Procuradoria do Trabalho, né? Falta de IPIs e outros amparados aí para evitar. Mas, assim, nós temos a certeza de que nós não podemos mais estar trabalhando com números e sim para evitar que aumente essa quantidade. É, situação complicada, né? Até porque foi bem dito aqui por ele, né? Distanciamento social dentro do sistema prisional é praticamente impossível, né? Inexistente. Quando não, as celas estão superlotadas. Espero que nesse momento não, mas a realidade de dentro das mulheres é sempre muito triste, né? As visitas seguem aí interrompidas, até para preservar familiares, para que esses casos não venham para fora, tomara, né? Sim, são condenados, sim, estão cumprindo pena. A gente sabe disso. Mas a vida é em primeiro lugar, né? A justiça tem que ir, o Estado e os Estados precisam cuidar dessas pessoas também. Porque todos eles também têm família. Então, a nossa preocupação com a população carcerária. E a gente vai continuar acompanhando. Então, a nossa preocupação com a população carcerária.